Rapaziada, nesse vídeo a galera vai ter que encontrar o dinossauro do presidente que se perdeu. O pronunciamento do presidente foi o seguinte, pessoal. Companheiros e companheiras, eu perdi meu dinossauro no mapa Kalahari. Mas eu prometo que o companheiro que conseguiu encontrar o meu dinossaurinho vai ganhar uma picanha, uma cachaçinha e aquele calanguinho de cria, né, companheiro? Então, rapaziada, a galera dessa sala ficaram doidas, rapaziada. Ficaram doidas pra poder ganhar aquela cachaçinha, aquela picanha e aquele calanguinho do presidente. Então eles vão cair no mapa Kalahari e vai tentar encontrar o dinossauro de qualquer maneira, pessoal. Como que é a regra? Eles vão cair junto em um lugar e esperar o dinossauro do presidente se esconder. Aquele que encontrar primeiro, vence a brincadeira, beleza, pessoal? Então, véi, já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pro vídeo. Fala, pessoal! Começando mais um vídeo aqui do canal do BIM, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no meu canal, galera. Dessa vez, trazendo aquela brincadeira que vocês amam, procurando dinossauro no mapa Kalahari. Hoje vai ser no mapa Kalahari, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem procurando o Dino aí no Purgatório, no Nova Terra, né, a gente pode estar trazendo. Galera, para de dar catanada aí, pessoal. Tô vendo, hein? Então, gente, ó, a gente tá gravando aí esse vídeo no TikTok, tá, pessoal? Mas a gente também grava no Discord, tá, galera? Então fica atento aí, entra no nosso Discord, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Pra vocês que quiserem estar participando. Deixa eu ver quem foi a fera que matou aqui alguém. Foi esse Alexandre aqui. Alexandre, tá? Para de dar pra lá do Alexandre nos outros. Ó, gente, eu vou tapar a tela aqui pra ver onde o dinossauro tá, tá? Deixa eu tapar a telinha aí. F9, né, que tapar a tela. Ih, caraca, tá tapando, não? Deixa eu ver aqui. Tapou, beleza. Então, gente, vou ver onde o dinossauro tá aqui, beleza? Deixa eu ver onde o dinossauro tá. Se já se escondeu. Aí qualquer coisa eu já libero pra vocês procurarem. Bora, dinossauro, meu parceiro. Se esconde aí, meu querido. Rapidão. Será o dinossauro se esconder, ó. Ó, o moleque é ninja, hein? O moleque é ninja. Pronto, é aí mesmo, pai? É aí mesmo? Dá duas agachadinhas pra eu saber. Dá duas agachadinhas aí pra eu... É, aí mesmo. É aí mesmo. Beleza, deita aí, deita aí. Fica de boa. Vai, pode ficar, pode ficar. Fica quieto. Pode ir, pessoal. Pode ir lá procurar o dinossauro, hein? Pode ir lá. Vocês podem ir lá. Opa, não posso telar ele, não. Quase que eu libero a tela aí, ó. Telando o dinossauro, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos ver que vai encontrar o dinossaurinho. Naquele pique tá ali o brutinho. Bielzinho, Luffy, Lucas. A galera tudo indo procurar. Galera, um conselho que eu dou pra vocês é... Pega aí bastante kit, tá, pessoal? Porque quando o gás bater, vocês conseguem ficar um pouquinho mais tempo aí dentro do gás, né, pessoal? Então, vamos lá. Tá ali o Knight. A Rafaela tá indo ali na direção. Deixa eu ver pra onde que a Rafaela tá indo. Tá indo na direção de playground. Pior que eu nem olhei onde o dinossauro tá. Já já eu vou dar aquela curiadinha, né, pessoal? Eu só vi o lugar que ele se escondeu. Agora, o lugar que o negócio que ele se escondeu tá, onde é que tá, eu já não sei, né, pessoal? Ali o Baiano, Nobru, Daniel, Mandela, LKzinho. Eu tenho que tomar cuidado pra não passar pelo dinossauro, que a galera da live tá atento, né? Se eu passar aqui, a galera saber onde o moleque tá, aí ferrou. Ó, todo mundo junto. Vocês não podem, né, pessoal, saber onde o dinossauro tá? Acho que eu vou tapar a tela mais um pouquinho, só pra eu saber. Só pra eu saber o canto que essa fera tá, pessoal. Pera aí. Vou tapar aqui rapidinho. Ele está... Beleza. Já sei. Já sei a cidade que essa fera tá, rapaziada. Já tô sabendo. Então, vamos lá. Tá ali o Wolf, Brutinho, Bielzinho. Vamos ver quem tá mais quente aí, pessoal. Não, eu não posso dar dica, né, pessoal? Se eu ficar dando dica, a galera vai encontrar o dinossauro rapidinho. Vamos ver. Tá ali a Pathy no Submarino. Ó, a Pathy foi logo no Submarino, filho. Pior que no Submarino tem bastante esconderijo, né, pessoal? Olha o tanto de caixa que tem ali em Submarino. Tá maluco, velho. Tá ali o Knight, Rafaela, Kakashi, Gabrielzinho ali nos ossos do elefante. É, pessoal, tá complicado aí, meu parceiro. Tá complicado. Galera, ó. Se vocês quiserem mais procurando o Dino, quiser participar, entra no nosso Discord, tá, pessoal? Esse aqui vai ser no mapa Kalahari, mas logo menos a gente traz em outros mapas aí. O Kalahari, eu acho que é o mais difícil, né, velho? Porque ele é bem, ele é bem grandão. Aí, ó, tem muita, tem muitas possibilidades aqui em Kalahari, velho. Tem mato, o dinossauro pode estar no meio dos matos aí. Dinossauro pode estar em barraquinha, pode estar em cima de casa, de prédio, de montanha. Tem muito lugar que o dinossauro pode estar escondido. Mas o que conseguir encontrar é o grande campeão, grande mito, tá, grande lenda, hein, rapaziada? Narutim, Logan. Caraca, mas ninguém achou o dinossauro, velho. Pô, tá bom esse esconderijo, hein, dinossauro? Gostei, velho, gostei, gostei desse esconderijo. Ó, ó, não atira não, ô fera Não atira não, ô... é o Lucas aqui? Tá atirando? Quem é essa fera que tava atirando aí? Não atira não, hein, galera? Tô de olho, hein? Pedrão, ó o Pedro, será que ele vai subir ali? Pegou uns kitzinhos É, o negócio é pegar kit, pessoal, porque se o gás fechar Se o gás fechar e o dinossauro estiver dentro do gás Vocês vão ter que procurar dentro do gás Eu vou tentar dar dica pra vocês aqui, tá, pessoal? Vou dar uma dica pra vocês, vou falar onde que o... Onde que o dinossauro está escondido, tá? Se ele tá dentro do gás ou se ele tá fora do gás Ó, o dinossauro no momento está fora do gás, tá, pessoal? No momento o dinossauro tá fora do gás aí Eu não sei porque que eu tapei a tela Eu sei onde o dinossauro tá, tô doidão, né? Nem prezado ele tapado É só abrir o mapa aqui que eu sei se ele tá dentro ou fora do gás Ele tá dentro do gás, hein, galera? Dinossaurinho tá dentro do gás aí, ó Dei uma dica de ouro aí pra vocês não prezarem se ferrar dentro do gászinho, né? Ó, Tony, Shots, Fallen, Baiano, Nobruzeira Rapaz, ninguém achou o dinossauro ainda, mano Ninguém achou o dinossauro, galera O PH não tá encontrando O Steak também não tá encontrando ainda Logan O Logan subiu ali na lajinha Ariel Agora aqui eu tenho que tomar cuidado Não posso ter lá o dinossauro, né? Dinossauro é o Lloyd É, troca, o bagulho tá doido, hein, mano? O negócio tá doido, hein, dinossauro? O negócio tá doido Acho que eu vou revelar onde o dinossauro tá, troca Vocês estão muito fracos, velho Vocês estão muito fraquinhos aí pra achar essa fera Tem 40 vivos ainda Acho que dois morreram pro gás só, né? Um morreu pro gás, sei lá Se morreu normal Rapaz, eu tô com medo Acho que o último é o Ariel Eu tenho que tomar cuidado Chegar no Ariel ali Não, no Ariel e no Logan Logan Games e Ariel Eu tenho que tomar cuidado pra... Porque daí depois deles é o... É o dinossauro, mano Logan e Ariel Nobru Daniel Mandela Frost Toretto PH Steak Naruto Logan Games Eita, o dinossauro tá perto, hein? Vou tomar cuidado aqui pra eu não ter lá o dinossauro Ó, o Ariel tá dentro do gás ali Tropa, dica de ouro pra vocês, hein, mano? O dinossauro agora, nesse momento, está dentro do gás, tá? Dinossauro agora tá dentro do gás Agora Acabou de tomar gás o dinossauro, hein? Dica de ouro, hein, pessoal? Opa! Peguei no pulo aqui, ó, um Lucas aqui, ó Atirando nos outros Parabéns, hein, Lucas? Parabéns, meu parceiro Dinossauro dentro do gás, galera Dica de ouro, hein? Vamos ver quem vai conseguir achar o dinossauro, mano Pô, será que o Dino tá com kit, mano? Acho que o dinossauro não pegou kitzinho não, hein, véi? Ih, o gászinho tá fechando, o gászinho tá fechando Ninguém conseguiu encontrar, hein? Ninguém conseguiu encontrar o dinossauro ainda Deixa eu telar o dinossauro aqui, pessoal Pra ver se ele tá... Pra ver se essa fera tá rodando kit Ó, o dinossauro tá rodando kit aqui, hein, mano? Dinossaurinho deve tá cheio dos kits aqui, essa fera, mano Beleza E aí, tropa? Eu vou ter que falar onde o dinossauro tá mesmo, véi? Vou ter que caguetar onde o dinossauro está escondido, véi? Tropa, vou revelar, vou revelar Ah, morreu Dinossauro morreu, tropa Ave Maria, véi Dinossauro estava na refinaria, rapaziada Dinossauro tava aqui nessa cidade aqui, ó Refinaria dentro de um caminhão, véi Sabe esses caminhões que tem uma carroça em cima? Vocês devem ter passado na frente dele, véi Ele tava dentro de um caminhão que tem a carroceria Deixa eu ver se alguém chega nesse caminhão aí, mano Ó, Duduzinho Duduzinho tá perto Tenta achar o caminhão que eu tô falando, pessoal Quem que segue lá na refinaria e mostrar o caminhão que eu tô falando? Deixa eu ver se tem alguém na refinaria Ah, agora eu acho que não dá pra ficar na refinaria mais não O gás tá forte, né? Mas ele tava dentro do caminhão Ou seja, ninguém encontrou o dinossauro, rapaziada Todo mundo perdeu aí, ó Tem um caminhãozinho aí Olha aí o caminhão, acharam, acharam, acharam ali, ó É esse tipo de caminhão aí, tropa Filma aí um caminhão que tem aí dentro da coisa Parecido Deixa eu ver aqui, ó Tem um caminhão aí, ô, Duffy Procura o caminhão que eu tô falando aí, Duffy Tá perto de você, ó Deixa eu ver Aí, ó Caminhão parecido com esse Exatamente, ô de rosa aí, ó O de rosa ali tá dentro do caminhão Deixa eu ter lá o de rosa aqui, ó Aí, ó Era um caminhão desse aí, pessoal Só que tava lá em refinaria O dinossauro tava dentro desse caminhãozinho Vocês devem ter passado na frente e não viu, né? Agora vocês podem cair na porrada aí, pessoal Pode meter a bastãozada um no outro aí Tá, pessoal? Pode botar pra atorar aí, pessoal Naquele pique, beleza? Só não pode dar tiro Só não pode dar tiro, né, pessoal? Ave Maria Só não pode dar tiro A galera do vídeo vai ver onde o dinossauro tá, né? Eu só tapei a tela pra quem tá na live Pra quem tá assistindo no YouTube Vai conseguir ver aí onde que o Dino tava, tá, galera? Ó, o Lúcio subiu ali no caminhãozinho Tá ali o TM Fael Pedro Anjinha Anjinha aí, ó Galera, não é pra dar tiro É pra ir só na catanada, tá? É pra ir só na catanada Caraca, é catana isso aí ou é bastão? Ah, é machete, né? Ó o machete do moleque, mano É logo um tecladinho aqui, ó Menininho dos teclados Ó o Mandela Caielzinho Toretto Sobrou 18 Caraca, 18 vivo nesse último lugar, véi Vai dar uma treta boa, hein, rapaziada? Vai dar uma treta boa Catana versus machetes Versus bastão Versus panela Vamos ver quem vai sair campeão aqui, pessoal Quem sair campeão vai ganhar um codiguinho, hein, mano? Quem ganhar aqui vai ganhar um codiguinho, rapaziada Mentira, pessoal Tô falando isso aí só pra eles ficarem doidos, tá ligado? Ah, agora eu vou ganhar Ó, galera Metei uma catanada ali, ó Ave Maria Vamos ver Ixi, agora briga de ninja aqui, ó Só catana cantando, véi Só catana cantando Então, gente, ó Fazemos live no TikTok E na Bigo Live, tá? E quem quiser gravar pelo Discord O nosso link do Discord tá aí na descrição Pergunta lá os dias que a gente grava Na verdade, todo dia vai ter gravação, tá, pessoal? Vou tentar me organizar aí pra trazer vídeo pra vocês todos os dias, tá? Ó o Nobruzeiro Apelão Doze vivos Doze vivos Deixa eu ver o tamanho do gás aqui Já era, troca Tá dando nem pra ver o tamanho do gás, mas... Ah, não, tá dando sim Ah, agora é o último gás, ó O gás infechando Sobrou o Nobru Quer dizer, tinha sobrado o Nobru O Nobru já tá indo pro ralo aqui, ó Eita lasqueira Nobru já era, Nobru já era Pelo jeito... Pelo jeito aqui O Nobruzeiro já vai ir de F aqui Vai, Cael Pula lá, Cael Pula lá, Caelzinho Hum, ó o gás pegando Ó o Cael, malandro, véi Quem é que vai subir na barraca ali? Ó o Cael, jogou muito, hein Jogou muito, Cael Rapaz do moleque ganhar com 63 de vida, rapaziada Cael... Cael vai ganhar com 63 de vida, mano Fica olhando Ih, o Fael... Cael e Fael Fael morreu e o Cael tá vivo Hum, 8, 6 Ih, Cael vai ganhar Cael vai ganhar, tropa Vagabundo Olha Acho que não vai não, vai não Morreu, morreu, morreu Caiu pro gás Cael tá vivo Cael tá vivo, ganhou Boia do Cael Caraca, tele O cara que ia ganhar, mano Eu senti, eu falei Mano, esse cara aqui tá muito Dando na pinta que vai ganhar É isso, galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Se quiser mais procurando o Dino Comenta Deixa bastante joinha Se inscreve Tamo junto É nóis Abraço, valeu Falou Fui